Então, vamos começar por pensar no seguinte. Qual é que será o resultado de dividir 17 por 2? Isto não é assim tão imediato, porque a primeira coisa que nós percebemos é que não existe nenhum número inteiro que eu multiplique por 2 para dar 17. Ou seja, se eu pensar assim, ok, eu quero multiplicar 2 por qualquer coisa, vou pôr aqui um ponto de interrogação, e quero multiplicar por qualquer coisa inteiro de forma a dar 17. Bom, não existe nenhum número inteiro que multiplicado por 2 dê 17. Mas nós sabemos que se multiplicarmos 2 por 8, se multiplicarmos 2 por 8, dá um pouco abaixo do 17, dá 16. Por outro lado, se nós multiplicarmos 2 por 9, se nós multiplicarmos 2 por 9, dá um bocadinho acima, 17, dá 18. Então, nós podemos de novo pensar nesta questão. Por quanto é que nós temos de multiplicar 2, vamos representar isto aqui por este ponto de interrogação, para dar 17? Bem, se multiplicamos 2 por 9, dá 18, acima 17. E se multiplicamos 2 por 8, dá abaixo de 17, dá 16. Então, é natural que tenhamos de multiplicar aqui por um número que fica aqui entre o 8 e o 9, seja 8 vírgula qualquer coisa. Este valor pelo qual temos de multiplicar o 2 para dar 17, deve ser algo que está acima do 8 e abaixo do 9. E isto dá-nos uma boa ideia do tipo de número que nós temos de multiplicar por 2 para obter 17. No fundo, dá-nos uma boa estimativa desse valor. Muito bem, mas vamos fazer mais um. Então, vamos supor que nós queríamos saber quanto é que era 18 a dividir por 4. O que à partida não é assim tão fácil. Mas vamos antes pensar noutra coisa. O resultado aqui desta divisão estará entre que dois números inteiros. E para responder esta pergunta, nós vamos pensar assim. Ok, 4 vezes 4, 4 vezes 4, quanto é que dá? Bem, 4 vezes 4 dá 16. É um pouco abaixo de 18. E quanto é que será 4 vezes 5? 4 vezes 5 é igual a 20. Ou seja, já está um pouco acima de 18. Então, 4 vezes... E aqui vamos pôr um ponto de interrogação, que vai ser o resultado desta divisão, vai ser igual a 18. E este ponto de interrogação é natural que esteja entre 4 e 5. Se quando eu multiplico 4 por 4 dá 16, abaixo de 18. Se quando eu multiplico 4 por 5 dá 20, um pouco acima de 18. É natural que se eu multiplicar aqui por um número que esteja entre 4 e 5, eu vou conseguir obter aqui o 18, que é aquilo que nós queremos. Este ponto de interrogação aqui é o resultado desta divisão. E nós já percebemos aqui que ele tem de estar entre 4 e 5. O resultado desta divisão tem de estar entre 4 e 5. Deve ser 4 vírgula qualquer coisa. Mas há outra forma de pensar sobre isto. Imaginem que nós tínhamos 87 a dividir por 9. E nós queríamos comparar o resultado aqui desta divisão com 10. Então, a pergunta que nós nos podemos fazer é o seguinte. Se eu quiser colocar aqui um sinal, eu devo colocar um sinal de menor do que, para indicar que o resultado desta divisão é menor do que 10. Devo colocar um sinal de maior do que, para indicar que o resultado desta divisão é maior do que 10, ou até devo colocar um sinal de igual. Qual destes sinais é que devemos colocar aqui? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem pensar um pouco sobre isto. Será que devemos colocar aqui um sinal de maior do que, menor do que ou de igual? Então, o que nós sabemos é que 87 a dividir por 9 não dá de facto 10. Porquê? Porque é 90 a dividir por 9 que dá 10. E nós agora podemos pensar o que é que acontece se nós colocarmos aqui o múltiplo de 9 abaixo de 90. Se nós colocarmos 81. 81 a dividir por 9 é igual a 9. Então, se 90 a dividir por 9 é igual a 10 e 81 a dividir por 9 é igual a 9, então, e eu vou colocar aqui a uma cor diferente, então, 87 a dividir por 9... Bem, reparem que 87 está entre 81 e 90. Portanto, se 87 está entre 81 e 90, é natural que o resultado desta divisão também esteja entre 9 e 10. Ou seja, é menor do que 10. Então, nós podemos colocar aqui o sinal de menor do que. O resultado da divisão de 87 por 9 vai ser menor do que 10. Então, o objetivo deste vídeo é começarmos a pensar sobre esta ideia de dividir um número por outro em que o resultado não vai ser um número inteiro. Nós aqui queremos obter simplesmente uma estimativa. Aqui, por exemplo, nós percebemos que 17 a dividir por 2 deve ser um número que está entre 8 e 9. Aqui percebemos que 18 a dividir por 4 deve ser um número que está entre 4 e 5. E, finalmente, aqui percebemos que 87 a dividir por 9 está seguramente entre 9 e 10 e, portanto, vai ser menor do que 10.